Já tive com muitas na vida, nenhuma comesta Muitas querem assentar esta aqui, só quer festa Tenho um pouco de mania, porque ela tem tudo em dia Mas hoje ela vem comigo sem muita conversa Falei pra mamãe, que ela mexeu comigo E ela é gostosa, então aumenta o perigo Falei pra mamãe, porque eu não minto Que se ela deixar eu posso ser seu favorito Ela é quem manda no baile Presta atenção no detalhe Ela é quem manda o baile Se ela quer dar então dá-lhe Com essa beleza não vale, anda no fio da navalha Causa inveja no baile, desbloqueia-me tipo meu baile Ela quer samba e eu dou forró Cheguei sozinho mas não vou só Falei pra mamãe, que ela mexeu comigo E ela é gostosa, então aumenta o perigo Falei pra mamãe, porque eu não minto Que se ela deixar eu posso ser seu favorito Ela é quem manda no baile Presta atenção no detalhe Ela é quem manda no baile Ela é quem manda no baile Ela manda no baile Ela manda no baile Falei pra mamãe, que ela mexeu comigo Falei pra mamãe, que ela mexeu comigo E ela é gostosa, então aumenta o perigo Falei pra mamãe, porque eu não minto Que se ela deixar eu posso ser seu favorito Ela é quem manda no baile Presta atenção no detalhe Ela é quem manda no baile Ela manda, ela manda Se ela é quem dar, então dale Ela é quem manda no baile Ela manda no baile Ela é quem manda no baile Ela manda no baile Eeeh, eeeh, aaaah Que tamale Ha!